A Scania fecha o primeiro semestre com crescimento em todos os segmentos. Essa é uma notícia para animar o setor dos pesados. A Scania fechou o primeiro semestre com crescimento em todos os segmentos. A empresa comercializou 2.275 caminhões e 249 chassis de ônibus de janeiro a junho. E o R440 permanece como o veículo pesado mais emplacado do ano. No ano em que completa 60 anos de Brasil, a Scania continua sua curva de ascensão no mercado de veículos comerciais. Em todas as categorias em que atua, caminhões semi-pesados e pesados e ônibus urbanos e rodoviários, houve alta de vendas e de participação de mercado. O caminhão R440 se manteve na liderança da faixa de pesados. Segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, foram emplacadas de janeiro a junho deste ano 1.043 unidades. O modelo foi o campeão de 2016 da lista da entidade, na mesma categoria. No momento de forte queda do mercado, essa é uma boa notícia para o segmento, que espera uma lenta, mas constante recuperação com relação aos últimos anos. No ranking da FENABRAVE, dos 10 veículos pesados mais emplacados, além do líder R440, que tem 13,7% de participação, A Scania conta ainda também com o P310, com 290 unidades, G440, com 280 e R480, com 215 unidades. A marca permanece como a única a ter 4 caminhões entre os 10 mais desejados. De janeiro a junho, a Scania vendeu 2.275 unidades na faixa em que atua, acima de 16 toneladas, que abrange os caminhões semi-pesados e pesados. Um crescimento de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2016, quando comercializou 2.076 unidades no mercado, que caiu 13,4%. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.